Mais de três manos na missão do dólar, moleque me enrola, cês sabem eu não briso Sigo meus planos fazendo minha história e pra quem vive de fora que é um paraíso Em toda madruga meus manos tão loucos vacilam que mosca, nós tira o sorriso Ah, ah, nós tira o sorriso, ah, ah, nós tira o sorriso Eu tô com meus manos, o clima tá tenso Tem backwoods, mó cheiro de incenso Falam na tela, não passa de invenção Cê fala de marque, eu tô que marcou Cê fala de bar que nunca embarcou Me olho demais, seu cor empacou De noite não é quebrado, o clima é tenso Cê fala que mata, eu tô que matou Meu mano, eu sempre fui além do fone, nunca perco o tom Real Brazzadrill Melhor ficar ligeiro no farol, cuidado com o cerol For real, for real, for real É difícil ver alguém fazer igual, só tem o original Cê brilha só no grills Isso é Real Brazzadrill Isso é Real Brazzadrill Tamo de pedra das seis Niga, sou o Luke uma vez Cê falou muito não, fake, mó Invade com mais três Hoje não apareceu o Demão Eu só tenho tempo pra ser irmão Olha esses caras, eu não sei não Eu vim daqui, é pra vocês, não Afim da Niki, luz que teitou Quem tem não fala, só vem, faz Vem quem levanta, não, quem cai Não sei, me exato, eu tô sem pai Eu tô nesse coi, faz tempo Cê pensou muito, eu só pai, pai SP na Disney, vem que eu te avisei Quem se der ruim, tem que aguentar Eeeh, cê vai comigo num boy Cê passa os bico com o trai Mas eu nem sinto dor Eu não vou sair, alta voltagem Não deixa o governo tirar sua coragem Nem sabe o que é grana, mas já faz da lavagem Nunca fez seu corre e fala que é melandragem Eeeh, bala na cara de todos pala Que fala que mete mala, mas só mete marra Nunca mete bala, faz o TED cara Que eu entro no feed e amassou com sete barra Essa mina nunca pede para Não queria tá praticando Uma chacina lá no vaticano Mas eu já tô me tratando Se acontecer, eu juro que foi outro mano Drop no beat, como cê quiser porque não é deita na faixa Muito patrocínio, eu pego as peita na faixa Do bolo, não passa a receita da massa Tá morto no feed, o rap nasceu não tá reunido na casa Muito objetivo, tamo unido na causa Quem fala demais sente o bicho da Nem adianta esconder conta de verão Aqui o sangue tá mais quente que o verão Megatana é colorida tipo neão Se a Siena tiver puta mata o leão Doping, nunca fiz exame de doping Roubo sua filha igual um goblin Pedalo no beat, flow Robin Eu adoro dinheiro, mulher e dinheiro Faço produto e converto em dinheiro Não sei quem consegue ser mais babaca Carol controverso, eu nego dinheiro Quando eu contrato eu não nego dinheiro Gosto tanto que o meu cresce em pinheiro Consumista sem criatividade Por isso que aqui eu só rimei com dinheiro Tchau 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 Tchau, tchau.